Então, comentando que a senhora anda muito amarga. Eu tô amarga mesmo, porque minha Chewbacca não chupa um pirulito de verdade há tempos. Ah, incrível! Tá sem doce, doce, doce na boca do melo. Sinceramente, eu acho que a senhora está precisando de uma ocupação, mãe. Eu vou ocupar minha mão. Olha, Maico, tu me deixa. Porque você saiu de casa, vocês escataram o rumo com os teus homens e me deixaram sozinha nessa casa. Menos o Pablo, né, mãe? Acho que o Pablo era o profaire. É, é foragido em português, tá? É, e teu namorado é... O Pará é bandido em português. Mas de onde que o Pará é bandido, mãe? O Pará é um homem de negócios. Tá? Brilhando. É um... É, calma aí, querida. Ele é um empresário, mãe. Ele é um empreendedor, como chamamos. Aham, ele gosta de empreender os negócios dele no teu negócio. Mas é verdade, minha mãe. Eu não te dei e nem darei problema com isso, né? Porque eu não arrumo um homem que não presta. Ah, é? Tu não arruma mesmo? Homem que não presta, tu não. Agora, a mulher que não presta. Não, não, piranha. Não estão vindo, sagrinha, credo. Baixo astral pra caramba, respeitando minha esposa, sabe? É, eu tô tão feliz aqui, Pepe Coça. Tô tão feliz. Eu só queria um andar mais alto, sabe? Pra ter uma vista mais bonita. Sabe que tô numa comunidade, né? Que no primeiro andar, o sétimo andar, tua vista vai ser barraco. Tu não entendeu essa mulher? E, gente, não é boa. Estava ruim com vocês, está pior sem vocês. Mas eu estou cagando, senhora. Você tem que pensar que você ainda tem a chubaquira. A chubaquira vai crescer, querida. Vai ser igual a esses putos aí. Elas crescem, fica igual a esses putos grandes. Porque é muito fofinho. Ah, que fofinha, pequenininha. Quando cresce, fica esses putão aí. Olha aqui, ó. Não quero saber. Eu tô até me desapegando da chubaquira. Eu botei ela na creche. Olha, eu não vou ficar ouvindo essa baboseira aqui. Eu vou lá pra trabalhar, porque a chubaca hoje tá bombando. Valeu, bravo. A chubaca ficou em ferro. Beijo. Cabeleleiros, querida. Ô, Maê, para com isso, entendeu? A gente só saiu de casa, vida que segue. E eu saí por conta de uma paixão grande, forte, trincada, pepecuda. É, pepecota. Mas saiba que paixão, minha queridinha, não enche barriga, não, tá bom? Ah, enche, sim. Porque eu e os queridos, nós estamos apaixonadas e eu vou pegar barriga. Tu não vai pegar, né? porque sempre teve barriga antes da relação. Ô, Graça, você tá com a síndrome do ninho vazio, minha filha. Que eu que tô com o problema do ninho, se a galinha é outra? Porque a galinha tem o ônibus dos outros, ô piranha! É piranha mesmo, mãe! É piranha mesmo, mãe! Eu não! É parada, né, garota? Tá parada! Ô, mãe! É isso, gente! Boa noite, gente! Vamos bater a larda aqui! Papai chegou! Olha o anjo ali! Mocinho, meu Deus! Gracinha, meu amor! Ah, meu Deus, que saudade. Você passou a temporada outra. Eu fico em tanta falta de você, mocinho. Ai, meu amor, como não amá-la? Você é velho bobo, né, amor? Você já passou a saudade que amá-la. Amá-la é você, sem alça. Ah, pra porra! Assim, tô doidinho, sabe pra quê? Pra gente dar um estibum naquela nossa piscina maravilhosa. Olha pra baixo, mocinho. Porra, tu não tá vendo que virou um lixão? Porra, tá na tua frente, porra. Pai, tu tá maruco, pai? A gente tá vendo o lixo fedoreto, infete, que padanaco esquerdo. O problema aqui desse lixão é os vizinhos, né? Que eu vejo todo mundo jogando as coisas aqui, seus porcos do cacete, porque eu estou com a minha consciência igual a minha conta bancária. Limpa! A tua consciência pode estar limpa. Mas do jeito que tu tá catando lixo, a casa tá como, né, brother? Virei acumuladora. Pois é. Tá? Por favor, Marraia, eu não vou me aborrecer, não. Vamos pra dentro. Vamos. Vamos lá. 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 O que é que eles trocam a roupa de cama no motel, sua porca? Mãe, deixa a gente falar o seguinte. Eu não tô podendo gastar dinheiro, não, mãe. A gente tá fazendo contenção de despesa. Pra guardar, pra depois que o bebê vier. Brite, pode deixar que eu pago. O quê? Porque a partir de agora, o dinheiro não será mais problema na nossa vida. O dinheiro será a solução. O garante, tá fazendo fundo de investimento, de aplicação? O que tá fazendo? Gente, eu tive uma ideia que eu vou investir fundo na sua mãe. O quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Falta de respeito com a minha mãe, irmão? Não é falta de respeito, não. Nós é bro... O que é isso? Eu não vou por porra. Vou consertar teus dentes no murro, irmão. A gente é brother, mãe Raia. Olha aqui. Pera aí. Pera aí. Vocês estão entendendo errado. O quê? Eu vou investir, mas é no turismo. Entendeu? Nós vamos cobrar dinheiro dos turistas pra eles virem aqui conhecer a mulher que foi a inspiração daquela personagem, Mãe Lucinda, da novela Avenida Brasil. O que é isso? Meu Deus. Olha que ideia brilhante. Cara, que ideia maravilhosa. Ué, não... Vai. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Pera aí. Cada um pega seu tique, toma seu tique. Aqui, pessoal, foi onde foi gravada Avenida Brasil. Tudo foi inspirado aqui na comunidade. Foi, Geraldo? Foi, verdade. Olha, aqui eles gravaram tudo. Aqui onde Nina caiu dentro daquela cova que Carminha fez assim nela. Foi aqui. Cacau Protase. Cacau Protase mora ali ainda, ó. Cacau Protase, grande atriz. Mora ali. Vai, Lilo. Vai, Lilo. Vai, Lilo. Vai, Lilo. Tudo bom? Daqui a pouco vocês podem tirar foto. Vai fazer de tudo, viu? Vai. Que fantasia é essa? Tô vestida de roupa normal. Ah, tá. Porque eu pensei que fosse fantasia da mulher do canário. Que toda temporada ele tá com uma mulher diferente, né? Impressionante. Quem tá diferente é você, graça. Que fantasia é essa? Isso não é fantasia, querido. Isso aqui é a vida real, tá? Eu sou a mãe Lucinda da vida real, tá bom? Aham. Eu não tenho necessidade de mentir, tá? Quero que Deus tire a minha voz e eu tô mentindo. Engraçada. Me vá um litrão, faz favor. Me dá um litrão, tá? Tá, vou pegar. Vou arrumar o que fazer. Você vai pagar como, hein? Traz a maquininha que eu vou te dar um chubacardi. Traz a ma... Chubacardi. 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 Chubacardi eu não aceito. Aliás, a gente não faz mais fiado. Eu acho uma falta de respeito. Eles não pagam fiado pra uma realeza, pra celebridade da sua comunidade. E quem disse que tu é realeza agora? Querida. É, todo mundo sabe disso, tá, meu bem? Desde quando tu chegou desinformada aqui na comunidade. Querida, respeita. Cate que isso aqui é a rainha agora do bonde do Richal, meu bem. Cala a boca, Agatha. Não se mete. Não se mete na conversa de adúlteros. Vai lavar louça, Agatha. Ah, Mãe Lucina, não quero lavar louça. Agatha 1. Agatha 2. Caraca, o maluco só me bota personagem pra eu me ferrar. 2,78. Aham. Inferno! Mirei na Carminha, acertei no Roberto Carlos, bro. Ah, mas Pepecota. Porra, tá tão linda de Carminha. Tá linda. Ah, tu tá falando isso porque tu me ama, Pepecota. Me bebe! Eu rasguei você. Me bebe! Tchau. Agora ela estrangeira. Graça, Graça, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. A Carminha que se inspirou na Marraia? Claro, a Carminha da vida real é alérbica. O tufão que ela era apaixonada é o da namorada dela, que tinha um tufão pra fora. Gente, já que vocês tocaram aí nesse personagem, o tufão, eu queria falar aqui pra todos os turistas, explicar que o personagem tufão foi inspirado em mim. É, graça. Foi mesmo. É verdade que passou um tufão ali, ela desarranjou a cara inteira o tufão. Mãe, eu amei o meu look! Ai, que ótimo! Mas quem curtiu mesmo foi o meu Jorginho, que ficou louco de tesão em mim. Tô chocada que o Pará inspirou o personagem do Cauã Reymann. Mas é que televisão é tudo ilusão, né, Jami? Nesse caso, é piração, né? Que Pará pro Cauã é mais diferente. Me dá uma cerveja. Tá esperando o quê? Me serve, vadia! Fala direto comigo, Maicon! Eu tô interpretando a mina, Jamile. Mas você pode me chamar de menina, tá? Tá bom? Então tá bom. É uma menina desde sempre, né, filho? É verdade. Eu não acredito que eu tô com a mãe Lucinda da vida real. Deixa eu te fazer uma foto. Não, pode fazer uma foto. Quer fazer vídeo? Quero. Passa foto. Quer fazer TikTok? É 1,50. Olha aqui. 1,50 cada foto, tá? Se for máquina de resolução 4K, 5 reais. Na verdade, o João Emanuel Cordeiro se inspirou em mim pra fazer Avenida Brasil. Porque a minha Chewbacca é uma avenida que já passou todo o Brasil. Meu Deus! Quer fazer foto dela? Quer fazer? Da Chewbacca? Mãe, mãe, mãe! Não, ela é lindona, bonitona. É um bichichão lindo, filho. Vamos comigo, Nilo? Vambora. Toma de um bolinho. Com licença. Com a gente volta. Gente, eu tô amando cada momento. Vem, vem, Nilo. Vambora. Vambora. Ô, Graça. Eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa. Olha só. Pois não, pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo. É Moacir. Já falei. Moacir, meu nome. Então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Que loucura, mãe. Tem gente do Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbacca. Ai, tô nervosa. Como é que eles vão me ver assim? Tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse. Tô falando desse daqui. Não, porque eu raspei. Parei tudo e deixei a Chewbacca careca, né? Ai, agora, no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Ai, eu queria poder botar uma cortininha pra fazer. Que abro não sei as cortinas. Mãe! Passa lá, vamos ver o que dá pra fazer. Que que é, Brice? Tô falando preocupada já. Tô falando sério. Mãe, a senhora não pode viver no meio do Santuricho. E o teu boi lixo, hein? E o teu boi lixo? Mãe, mãe, para. Parou, parou. Cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe. Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuaba depois de nove meses e nasceu tudo. Ó, não vou falar nada. Não fala nada. Não vou falar de coisa boa, hein, mãe? O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. Que isso? Que que é isso? Não tá fortalecendo o turismo nenhum. Que isso? Está... Está atrapalhando meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde pra gozar com o motorista no ponto final. Que isso? Mateus, versículo 7. Não, isso é Rita Lee. Minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Não quero poder ter as coisas da minha, filho. Eu quero, meu Deus! Ah, parou, parou! Parou! Ai... Ai, eu tô desmaiada! Ai, eu tô completamente desmaiada! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô sem pulso! Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? E é bom porque fez uma coisa meio... Um morrinho de cada... Ai, eu adoro trabalhar com montanha! Ó, vamos lá começar pela laje, tá bom? Mãe! Só o xixinho! Eu queria dizer que se quiser... Caraca, brother! Fala com isso, meu irmão! Ele fala, ele fala. Oi, tudo bom? Olha só, eu queria dizer o seguinte... Que se quiser eu viro uma massa, Jesus! Meu gabinete! Vai! Meu Deus! Meninos, fiquem tranquilos que eu posso ajudar no reboco! Vamos parar? Vamos parar com o fogo? Vamos parar? Olha só! Ele vai rebocar a cara de vocês se vocês continuarem com esse fogo nas partes baixas, hein? Para, cara! Caraçada! Vamos lá pra dentro! Vamos lá pra dentro! Não tem nada aí pra mim, não! Caraca, tô passando mal! Deus do céu! Vai, filho, que aqui não é o universo que tu domina! Olha aqui, a gente vai lá pra... Caraca, me levanta aqui rapidinho! Bilhete da boca! Você vai com a bunda? Não! Não, ela não é bicho, né, gente? Ele tá falando aí! Fala, fala! Ai, meu Deus! E ele tem um mamilão de ama de leite, né? Parece que... Se um mamilha é grosso assim, vai... Dá, dá! Desça, desça! Pois é, mano! O bicho tá pegando! Aí a gente vai começar... Ah, ele tá chateado, ficou na frente! Olha aqui! Fica aqui atrás, fica aqui atrás, fica aqui atrás! Olha aqui, é... Deixa a mamãe pular, deixa a mamãe pular, deixa a mamãe pular... Deixa a mamãe pular, deixa a mamãe pular... Desça, desça! Isso, vândalo animal! Isso! 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 Aí a gente vai começar pela laje, tá, gente? Aqui é melhor, eu te faço uma... Graça é louca! Graça, você é muito louca! Olha, eu também tô com um vazamentozinho aqui! É incontinência, eu vou botar a fralda, é da idade! Olha que graça! Sabe de uma coisa? Eu devia te processar, por você tá deixando eles trabalharem assim, desse jeito! Onde você viu? Oi! Oi, Halelu! Oi! Eu recomendo com esse sol todo, passar protetor nas áreas cobertas, tá? Se falar tá liberado, eu já coloco a mão, já vou... Entendeu passando! Eu tenho um pra tesourar de 15, mas acho que pervorume teria que ser de setelo! Ah, eu vou falar um negócio pra você, se esses caras não entenderem de obra mesmo, tipo, entender obra mesmo, na verdade, vai dar ruim pra você! Quer saber? Deixa eu falar pra dentro que eu vou começar pelo meu closet! Tu nem tem crozes! Eu vou começar pela viga! Eu quero uma viga de cada cor! Vamos! Vamos indo! Vai! Graça, graça! Ah! Cráudio, Cráudio! É! Então vamos, menininhos! Vamos! Ok! Ei! Não! Vocês não, por favor! Agora eu vou fazer meu closet e aí você levanta a viga... Ei! Que que é isso? Que que é isso aqui em casa? Eu estou abrindo campo de trabalho pra acabar com desemprego! Desemprego e acabar com a roupa também, né? Olha só como é que os caras estão aqui dentro! Tá reclamando de quê? Tá reclamando de quê? Só contratei esses pedreiros porque você não consegue levantar mais um tijolo por causa da artrite da artrose do reumatismo craniano! Olha aqui! Olha aqui, graça! Você me respeita, hein? Me respeita porque eu te dei a brite! Por isso eu devia te processar! Não! Processar é coisa nenhuma! Você não pode falar assim da minha filha! Tá bom? A minha filha é bonita, é linda e eu gosto, e é bonita e é minha filha! Tá bom? Não é isso que você está falando não! Não é não! Não é não! Não é não! Eu tô com esses homens na minha frente pra falar que é britinha bonita? Ah, mas pra porra, né? Sinceramente! Não, eu vou fazer meu crozet, tá? Fecha a perna que eu fico um pouco nervosa! É... E aí eu vou fazer meu cro... Ai, isso é errado! Ô, Claudio! Ale, vem aqui! Claudio, você acredita que a graça contratou dois pedreiros de sunga pra tocar a obra lá em casa? Você acredita aí? Eu não tô acreditando! E eu doido pra que eles tocassem o meu corpo, mas a mami não deixa a gente chegar perto! É! E eu que só queria um beijo de língua! Menos! Menos, minha filha! Menos! Caraca, cara! A mãe tá maluca, né cara? Me expulsou lá do quarto falando que vai começar a quebradeira! Você vai deixar a quebradeira rolar? Olha só! Os cornos que eu conheci, meu filho, começaram assim, hein? É! Aqui pra você, ó! Caralho! Eu nunca pensei de falar uma parada dessa pra um homem, Broly! Mas, Claudio, eu tô com saudades de tu! Eu tô falando! É, mas, Marraia, o Claudio tá muito melhor aí com a Suérico! A adquira e ele tem carteira assinada e tem os benefícios! Depende de que tipo de benefício você tá falando, né, Albrides? Gente, eu tô impressionado que ainda não aconteceu nada! É porque eles não são profissionais, não? São! Quer dizer, depende! Eles são pedreiros de boate! Mentira! Quer dizer que minha mãe falou que eles são garoto de... Parou de quê? Parou de quê? Como é que é? Garoto de quê? Não, nada não! São os garotinhos! O molequinho! Para, Britt! Gente, eu vou lá dentro resolver que eu tenho a coisa da dinâmica, eu resolvo tudo com a mami! Calma! Garoto de quê? Fala pra gente! Tu não pode chorar pra ninguém! Não vou falar não! Ele é garoto de quê? Eu quero que você fale! Eles são putos! Qual é? Tipo de... tipo de... Puto de puto! Porra de tudo! Que isso, meu? Aí eu queria dar com o outro e fazer a velocidade do Créu! Vai, Créu! Créu! Vai! 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 Ai, é uma fran... Ai! Tá patética? Eu tava brincando! Tá bem patética pra sua idade, tá? Vem cá, vamos ter uma conversa de adultas, precisamos ser maduras! Esses meninos não entendem nada de obra, mãe! Eles são... É... Olha, Max, sinceramente, eles podem não entender de obra, mas o resto eles fazem direitinho! Mãe, mas a hora deles é muito cara! Eu recebo pra quê? Eu trabalho que nem uma escrava pra fazer um pouco do merluxo! Sabe o que acha engraçado? Que até então, quando eu ficava com apego com o Claudio, todo mundo reclamava! Agora que eu desapeguei, tá reclamando também? Mas que inferno! Mas fiquem sabendo que o Claudio não tá nada feliz lá com a Sueli! Eu vou te falar um negócio que leva pra sua vida! A vida, às vezes, é uma estrada! Tem uma bifurcação! Ai, se tu escolhe pela direita e pela esquerda, é sim ou não! Agora, se é, talvez, contudo, todavia! Nossa, eu... Eu preciso de um tempo pra assimilar essa área! Vai que eu tô de saco cheio de família! Porque família é igual aquele filme lá, o Lagoa Azul! Tu quer esquecer, mas tu sabe que sempre vai passar na sessão da tarde! MAMMA TINICA COMEM CONÃO QUER SER RAINHA QUER SER RAINHA QUER SER AMONO NÃO CHANTAÇÃO MAMMA TINICA COMEM CONÃO QUER SER RAINHA QUER SER AMONO NÃO CHANTAÇÃO Gente, foi horrível! Eu não consegui nada com a mami! Ela é muito teimosa, broda! Ela parece o governo que não cobrou imposto da gente, que não desiste nunca, broda! Nossa, tá politizada, Marraia, tá inteirada. Eu também, eu também sou politizada, eu também sou inteirada. Eu queria o seu presidente. Podia ser, é presidente do zoológico, que é tua raça. Tá, palhaça. Ô, 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 que história é essa aí, meu irmão? Esse shopping... Essa roupa aí é minha, graça! E essa roupa daí é minha, é minha, essa roupa é minha. Se a roupa tava lá encostada lá em casa, eu dei pra eles. Não, tava encostada, não, eu botei pra lavar. Que que é isso? Então, se tava encostada, que eu não vou ficar lavando roupa pra ninguém. Não sou palhaça, eu dei pra eles a roupa, que é o problema. Mas tá errado, essa roupa é minha. Meu, ó, vai lá, vai lá comprar o material da obra, viu? Caraca, mas como é que é essa parada aí de novo? Vai comprar material pra obra? A obra nem começou os caras de amor pela segunda vez comprar coisa. A obra, quem já fez, sabe que se gasta. Opa! Não sabia que... É, a Dayane, Dayane. Tudo bom, Dayane? Como é que você... Nossa, que cheiro forte de bacalhau, hein, Dayane? Que isso, cara? Que isso? Vamos começar a trabalhar com a higiena. Usa o lenço umedecido. É, também não curto. Te usou, Bruno. Vai com Deus, Dayane, vai. Vai com Deus, vai. Aqui, ó, pra limpar a boca. Vai lá, vai limpando. Fala com ele. Sinceramente. Mami, repensa a situation, hein? Olha aqui, me deixa. Me deixa em paz, que eu já tô com... Os meninos foram lá, aí eles tiraram a coluna das coisas, quebraram a coluna de tudo já, inclusive a minha, que eu tô toda quebrada. Se esses caras aí não entenderem de obra, essas coisas todas, a tua casa pode ir abaixo, pode ir pro chão, pode cair sim. Eu não sabia que era da inveja, não, tá? Com a sua licença, senhorzinha. Ela tá abusada, mãe. Tá safada. Ela tá safada. Ela tá safada. Agora, gente, só tem uma pessoa que pode nos salvar. O Chaporim. Vai ficar na moral? Olha, eu acho que quem pode salvar a gente é o Claudio. Ela ouve o Claudio. Isso é verdade. Eu perdi a minha mãe e ainda nem desmamei. Brity, Brity, usa teu dom. Usa teu dom. Vai, Brity. Mãe, olha eu. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente ficou preocupado, graças. Foi horrível. Tá muito chato pra você ir? Que loucura. Que isso, Brity. Gente, eu tive um sonho louco que eu tava dentro do meu quarto, que aí a viga caiu, vim camaleando e desmaiei aqui. Não é sonho, não. A viga caiu mesmo. É, não é sonho, meu. Só que eu olhei pra tua cara e vi um pesadelo, né? Mãe, esses meninos que você contratou não entendiam nada de obra, mãe. Gente, olha aqui, não me interessa. Os garotos erraram? Erraram. É verdade. Mas eles acertaram em muita coisa. Gente, errar é um banco. Na boa, eu me envolvi na obra porque assim, eu queria fazer a obra. Aí o Claudio tava... Ô, Graça, deixa eu falar um negócio pra você. Eu busquei realmente um outro emprego pra tentar melhorar um pouco de vida, mas... Mas na verdade eu achei que... Que a minha felicidade estivesse aqui dentro dessa cara. Eu não sou assim. Eu sou um cara que me emociona. Não, é fogo. Porque eu vejo o Crau chorar, eu choro por baixo. É. Crau, eu vou tentar ser objetiva contigo de uma maneira que eu nunca fui. Tá bom. Porque se você pensa, eu acho que é uma hora também que o ser humano tem que deixar um outro ser humano livre. Pra ele andar com os próprios pés e ele perceber que no terreno que tá debaixo do seu próprio pé pode ser terra. Mas pode ser água. E se é água, teu pé molha, então seca-te. Olha, olha. Porque se seca-te, verá-te-es que o homem que subi-des a montanha virá-te-es bode. Não, porque ele só tem dois pés. É isso! É disso que eu tô falando. Mateus, versículo 7. Suelen. Suelen. Suelen! Olha só. Suelen. Su. Olha só. Olha só. Você tá pensando o quê, Crau, de? O que é isso? É muito folgado, hein? O trabalho te espera lá no bar. Faz o seguinte, Suelen. O quê? Me demite! Me demite! Então tá, você não vai receber o fundo. Pode deixar aqui, seu dor. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! O que é isso? Na minha frente falando um negócio desse. Ah, que velho bobo! Opa! Pai, a Sato não tá falando do fundo de garantia, tu entende tudo errado. Mami, pronto, já mandei uma mensagem pros meninos, cancelei o serviço, tá? Acabou. Exagero, né? Foi. Não, exagero. Porque os garotos fizeram direitinho. Todo mundo erra, é ser humano, é real humano. Oi, Sato. Ô, Graça. Oi. Do fundo do meu coração mesmo, que eu tô falando aqui, em nome de todo mundo aqui dessa família, que eu já me considero dela, né? Aham. Tá filmando? Tô. Solta o cabelo assim, não, Graça. Cara, faz alguma coisa assim. Eu tô vendo, eu só tô vendo, eu só tô vendo essa palhaçada. Eu vou pra perto, eu vou pra perto, eu quero ver. Eu só tô fazendo o auto-exame, palhaço. No auto-exame. Ô, Graça. Ô, Graça. Do fundo do meu coração, você me perdoa? Claro, levanta esse homem. Levantei. Eu não quero que você se ajoelhe perante mim, porque um homem não ajoelha perante uma mulher. Porque até mesmo que tua viga fraquejarde, eu tô mais a pílula azul, porque ela levanta na hora. Tá aí o moacique, não me deixa. E outra coisa, a gente vai lá pra dentro, tá? Porque com essa coisa de cair a viga, eu tô precisando de alguém que tenha um poder com a viga ereta, porque ficou uma arruela meio solta e se tu puder colocar o teu parafuso... Gente! Ô, peraí, eu vou voltar pro bar, tá? Não! Pode ir. Desculpa. Eu acabei me cedendo. Mas significa que eu esteja com tesão? Não, eu tô com tesão. Eu quero respeito como se eu sou uma mulher casada e eu não estou imaginando de hipótese alguma, você numa praia vestido de sunga branca, correndo na minha direção, com aquele mamulengão balançando naquela sunga branca, como se fosse um pássaro pedindo me solta, me solta. Mãe! Que poesia. Tu tá grávida, tá? Grávida. Opa! Grávida! Grávida, graça! Quer dizer então que eu vou ser papai? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que é? Se você estiver esperando um filho de um outro homem, você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou me matar. Quer o que que eu peço a arma lá pro gerente do morro? Ah, palhaçada. Quem vai falar se matar não avisa, faz. Ah, palhaçada. Vambora, Flávia. Vambora. Vamos. Vamos lá, palhaçada. Valeu. Eu tô pra você. Eu vou me matar. Aí, primo, dinheiro. Deixa eu ver direitinho. Tá ótimo. Valeu, viu, primo? Nossa, queria um primo desse na minha árvore geológica. Genealógica. Virou professora de história agora? Não, peraí, querida. Isso é biologia. Não, é história mesmo. Porque se eu ter um primo desse na minha vida, é mudar minha história na hora. É, porque ao invés de três, eu não tinha treze filhos. Eu tava com vinte e sete, porque ia ser apreço toda hora. Ai, graça, você perde tanto tempo da tua vida só fazendo sexo. É, e você perde tanto tempo falando da vida dos outros que esquece de fazer. Sexo, Geralda! É isso aí, obrigada, filha. Ô, mãe. Fala, filhona. Trouxe água lá da casa do Tom Tom. Ah, é? Uhum. Então você vai tomar teu banho e divide com teu irmão, que dá pra todo mundo, vai. Vou dividir, não. Vou pra lá de pegar sol. Tá com a manhã de querer pegar sol agora, você é a imprensária. Olha aqui, eu quero saber, lá em casa tá sem água, na comunidade tá faltando água? Claro que tá faltando água, né, querida? Tua casa consome muito, sete pessoas aí, mais um que vai chegar, haja água. Tá trabalhando no IBGE da estatística? Deixa eu usar teu banheiro. De jeito nenhum, tá renegada. Não. Vem, Frávio, a gente precisa ir lá no fundo, porque ele precisa ajeitar umas coisas no meu fundo. Tá, 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 tá. Vai. Gosta. Sinceramente, tua mulher, cara. Graça, vem cá, agora que a gente tá aqui sozinha, fala pra mim, tu tá grávida mesmo? Não vou te falar. Ai, poxa, o que é? Morre de curiosidade, amor. Não conta, o que é que custa? Ah, eu te conto se deixar eu usar teu banheiro. Tu conta mesmo? Conto. Me diz uma coisa, tu tá grávida mesmo? Ai, não sei, tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, minha mãe é que seja, imagina outra brite. Mas me diz uma coisa, quem é? Eu não sei. Eu não me recordo, porque eu tive aí uma ocasião. Ai, eu fui sair, fui pro forró. Ai, acabei conhecendo um homem, pronto, rolou lá uma estrusculente. Ai, depois fui, no dia seguinte fui pro samba. O meu homem lá, acabei pra ir na mangueira entrar. Ai, depois fui, foi no outro dia, fui pro baile funk, pronto, né? Martelo, martelão. Sabe como é que eu fiquei? Atoladinho. Você saiu três dias com um homem diferente? Foi, foi. E quanto tempo você ficou separado do Moacir? Três dias. Ô, Moí! Oi. Tu tem que ir na casa rápido. O que houve? A porrada tá comendo lá. O Marco vai acabar virando mulher. Mas ele já era? Não, mãe, tu não tá entendendo. A Marraia vai arrancar o sexo dele com a irmã. Eu já tô indo, filha. Geralda, pelo amor de Deus, vem cá. Oi. Você não me conta pra ninguém essa história que eu te contei. Ouviu, né? Mas eu vou te dar um canceio. Não, você não vai me enxergar. Eu vou, acabou. Não quer nada. Marraia, eu uso o banheiro do puxadinho. Não está pronto. Você já viu obra de pobre? Está pronta aí na hora? Não, não. Não, não. É sempre pela metade. Sempre pela metade. Para de briga, que eu não gosto. Cara, olha só, eu tô querendo só usar o banheiro. que está com um problema aí de estar sem água. Vai lá, o seu digníssimo esposo. Me usa o banheiro, solta lá um Stonehenge naquele vaso que está entupido. Quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Eu não aguento você. Vai beber. Eu vou beber. Vai beber porque comer mesmo já não se come, né? Vai, eu bebezão. Fica calmo. Eu vou. Vai, eu vou nadar em você. Eu vou beber. Liga pro enganador, vai, liga. Por que eu? Porque tu tem crédito, vai. Caraca, eu já falei com o maluco. Vai, liga agora. Você tá fazendo ideia. Tá entendendo? Peraí. Oi, alô? Alô, alô, ele falou? Ganador, tudo bom? Falei contigo hoje mais cedo, dá pra tu vir. Caraca, pior que a ambulância de hospital público. Não, entendi. Por quê? Porque não chega nunca. Então, valeu. Show, show. Valeu, já ia abrir. Meu Deus, quem que é, namorado? Regino. Regino? É Regino. Eu achei que era o Lucas Lucco. Ele é o Lucas Lucco, mas bem errado. Eu vou pedir pra você ir embora, querido, porque a gente tá passando um problema de fórum familiar aqui. E não tá dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Sabe, meu Deus do céu, que difícil que é. Meu Deus. Depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, que ele saiu de sua federação. Ai, foi, foi, foi. Mãe, tô indo lá pra casa do Tom Tom. Tomar banho. Egoísta! Cala a boca, Marraia Cebola. Fica na de cima. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Tá perdendo o papel. Olha, olha, olha. O que é que eu tenho aqui hoje? Olha, olha. Olha, olha. Vocês estão me ver malucas? Vocês estão me ver malucas agora, hein? Calma, mãe. Por favor. Gente, pelo amor de Deus, eu tô nervosa. Eu tô muito nervosa. Cara, eu posso estar grávida de outro homem. Grávida? Meu Deus do céu. Ô, Mãe, pelo amor de Deus, você vai ficar mal falada na comunidade. Você não contou isso pra ninguém, né? Ai, eu tava nervosa e acabei falando. Caraca, pelo menos era alguém de confiança? Era a Geralda. Ah, mãe! Caraca, meu irmão. Graça! Ai, eu tenho pavor de violência doméstica. Calma. Calma! Não, tá certo, mas eu não tô. Eu confirmei, e é verdade. Eu sei que você está grávida de outro homem. Quem te falou? A Geralda era o tamanho. Pra mim, chega! Eu vou dar fim na minha vida. Eu só não vou te ajudar, porque eu tenho uma lista de prioridades. E a minha prioridade é acabar com a vida da Geralda. Você não vai passar aqui. Sai! Você vai cometer uma loucura. Sai, começa fazendo falta, tem uma barreirinha. Sai daí, né? Peraí, peraí, mocinha, mocinha. Era é adulto, era é adulto. Britinho, britinho, aqui teu pai é... O que é isso, maluca? Quem é essa história de que inventou aí que eu tô grávida? Eu não inventei nada, não, sua doida. Não. Não, isso é demais. Isso é demais pra mim. Eu vou me jogar. Não! Tu não se joga, não, hein? Se joga, não tem altura pra morrer, vai ficar com o pé, vai ficar igual o saci. Britinho, minha filha querida que eu amo tanto, eu peço desculpas a você. Mas eu vou me jogar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não, 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 mocinha, mocinha não, eu preciso falar uma verdade pra você. Fala. Eu te amo. Que coisa linda. Pelo amor de Deus. Coisa linda. É lindo mesmo, eu vou fazer no balé. Olha aqui. Eu quero te dizer, mocinha, que não tem um casamento que se fizer uma delação premiada que não acaba e fica de traição. É. Olha aqui, os quartinhos que eu mostro, eu acabo com um monte de casamento ser normal, né? Não era a hora de falar isso. Ai, que graça. E como é que eu vou falar que eu não tô vendo? Faz igual a gente faz no Brasil. Faz vista grossa. Eu não sei. Eu não sei. Então até você resolver o que que tu sabe, desce, tá? Faz igual o teu pênis. Desce. Daí eu vou fazer uma outra make com um outro tipo de coreografia pra gente, pra gente. Tá? É isso mesmo? Beijinho, zinzinhozinho. Tchau, 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 tchau. É isso mesmo? Sim. Você quer fazer um videozinho com posezinhas eróticas, com a perninha aberta, com coisinhas de safadeza em live? É isso mesmo essa putaria? Ah, não é. Não acredito. Não é? Não, tá muito hipócritazinha, né? Kati, o que que eu já vi a senhora fazendo um videozinho cheio de pose pra frávio? Não, não tinha vídeo, era ao vivo. Poxa, mãe, você atrapalhou o meu vídeo, eu tava no meio de uma aula. Claro, você está no meio da minha sala. É isso mesmo, ô, Michael. Olha lá. Pelo amor de Deus, né? Gracinha, fazendo um monte de coisa no meio da sala. Vê se pode. Ai, eu tenho uma vontade de te dar uma vassourada, Bridget. Olha aqui, vai pegar uma água pra mamãe. Tá aturada a geladeira. Querida, vai pegar uma água. Mamãe, eu não sou sua empregada. Dá duas vassouradas nela. Não dá. Não obedece a mãe. Ela não quer me aperecer. Ela começou a namorar com o cão do Vilso, ela tá se achando... Ah, eu sou uma mulher. É adulta. Madura resolvida. Uhum. Não se enxerga. Não quero água, eu não te pedi nada. Foi a minha entidade, nem tudo sou eu que falo. E aí, queridão? É. Para aqui, dando um curso, sabe, online de maquiação. Ah, falar em dar o curso? Ah, ela adora. Ah, vou dar meu curso. Mãe, por que que tá gritando? Para, que escandalosa. A Poc tá se achando. O quê? O que que você falou do seu irmão? Hum? Deixa, mãe, deixa. Eu não vou me contaminar com esse tipo de energia muito baixa mesmo, sabe? Como já dizia minha grande rainha, só baixa astral. Menos, tá? Menos. Arranha a zona com a coroa, a zona da tubata. A gente não pode nem ser feliz mesmo. Mãe, a senhora poderia me arrumar um dinheirinho pra eu poder passear o shopping? Você acha que o dinheiro, ele sai da onde? Que é que o meu mamilo? É, que o meu mamilo é que o leitinho dele é o quê? É moeda? Que grossa, mãe. Grossa até meu espelho pubiano. Tá? Isso que é grossa. Deus me defenda. Olha aqui, gente, vamos parar com a putariazinha, tá? Vamos parar de desvirtuar o assunto que a gente vai falar de outra coisa, não sei, da minha amiga. Eu vou receber a visita de uma amiga minha, é, presidente da ONU. ONG, Rezada. A ONG dela se chama ONU. A gente vai ajeitar a casa toda. Ai, que saco, viu? Vamos ajeitar, vem. Vamos. Não é pra arrumar. Ué? Querida, a gente tem que criar uma ilusão de que a gente é completamente prejudicado. Que a vida não foi favorável com a gente. E como é que a gente vai ver que tá arrumado? Preciso iludir muito. Só vou dizer uma coisa, tô fora desta palhaçada. Ah, pra palhaça fazer vídeo... Volta aqui, ô putinha. Tu não fala comigo vira de costa, não. Porque vai fazer videozinho aqui na casa, serve. Aí agora a palhaça não pode participar. Vou até amarrar o cabelinho aqui. Aí a senhora aproveita e fala, ó... Com a minha nuca... Que a minha cara tá exausta desse papo. Peraí! 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 Gente, eu só me mostro esse papo. Porra! Gostoso, eu já teria dado tchau. Adeus, vai, vai. Ai, meninos. Meu dilema que é uma modelo. Eu preciso de uma modelo pro meu próximo vídeo. Ué, Maicon. Por que você não chama a Sonaira, sua cunhada? Sonaira e Marraia brigaram. Marraia voltou lá pra casa da mãe, sabe? Ih! Aí lascou. Aí ficou ruim pra tu. Mas é, eu não posso. Onde é que você vai arrumar outra modelo agora? Eu não sei, canário, sabe? Onde arrumar essa mulher... Para tu. Ui! Gente, eu acho que já encontrei minha modelo. Que mulher é essa? Que tchutchuca. Imagina ela desfilando. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu tô procurando a Casa da Graça. Gente, que coincidência. Graça é minha mãe, sabia? Peraí, só um instantinho. Eu tô sentindo aqui uma energia entre a gente. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Será? Eu sou Cleonice. Eu sou presidente da ONG Sai da Lama. Muito prazer. Prazer é todo meu, meu amor. Que chique... Tá bom. Gente... Que chique... Cleo, você é presidente de uma ONG. Você não gostaria de participar de um vídeo, não? De maquiagem que eu tô produzindo? É um sucesso, né? Eu? Sim. Nossa, mas que honra. Lógico. Romar, que simpática. Que acessível. Nossa. Eu precisava mesmo. Vamos lá em casa pra te explicar os detalhes? Vamos, vamos. Eu tava procurando uma mulher assim como você, deslumbrante, sabe? Nossa. Lindo. Não, eu te achei muito gata. E por quê? A gente não pode maquiar mulher feia, né? Aham. Então, aqui é muito difícil achar esse tipo... Meu Deus! Nossa, nem pra arrumar casa! Entra, fique à vontade, viu? Não reparem nada. Mãe, sua amiga chegou. Oi, fique à vontade. Não reparei nada. Graça. O que que tu fez com a tua vida, mulher? Ah, minha vida virou igual sandália, né? Como? Como assim sandália? Ah, uma rasteira atrás da outra, sabe? Ah, não, amiga. Não fica assim, não. Eu vou te ajudar, tá bom? Ai... Eu vou te ajudar. Ajuda nós, dona. Ajuda que a gente tá sem dinheiro até pra pagar o carro do ovo. Isso é verdade. Hidratante? Não vemos faz tempo. Tamo usando barba de quiabo. Barba de quiabo? A gente come, pega a barba e passa... Olha, você tem uma ideia. Na adolescência, puberdade, muito espinho, essa menina fazia peeling nessa pilastra aí, muro de chapisco. Mas é muito cara de pau, hein? Seus filhos são uma graça. Eu sempre quis ter uma família grande, mas só tive um. Leva os dois. Mãe, que isso? Isso! Não! Eu gosto de tratar a vida com humor, sabe, crê? Porque você pensa, se você tá descalço pisando a merda, deixa a merda entrar pelos dedos. Porque senão, não entrarias. Porque estaria com os dedos costurados. Mateus, versículo 7. Você virou evangélico? É, terça e quinta é segunda, quarta e sexta de Oxóssi, sábado e domingo na missa. A senhora gostaria de dizer alguma coisa? Um café? Sim. Alguma coisa? Alguma coisa pra ela? Eu falei por educação. A gente não tem nada pra servir pra ela. Como que não tem nada pra servir pra ela? Não tem, porra! Ô, querida, eu vou pegar uns peixes que faz tu. Azeitona, gosta? Azeitona, preto ou verde? É da preta ou da verde? Qualquer uma também. Vai querer alcaparra? Alcaparra? Não! É... Educação. Dá um beijão. Para, Moreira. Dá um beijo, gata. É muito espirituosa, minha mãe. Alô, alô, alô. Oi, Moreira. Oi, Moreira. Eu sabia. Eu sabia que eu te conhecia. Eu já sei de onde eu te conheço. Feira de Bangu. Eu trabalhava na barraca do caldo de cana. Tá lembrado de mim? Uhum. Trabalhava com o caldo, hoje só é com a cana, né? Nossa, vocês vão parar do tempo que Moreira trabalhava, ó. Bota tempo nisso! Gente, mas eu nem te reconheci. Tem tanto tempo isso. Não é? Já tive até filho. Ah! É, já tive até filho. É. Moreira. Moreira. Moreira! Moreirinha. O tigrão. The tiger. Teu anjo, meu amor! Maipo! É agora que a mamãe arranca as pontas do irmão Miro. Ai, arrumamos pra cabeça. Gente, isso não vai dar certo. Isso vai dar um problema. Olha só. Tu vai pagar o fiado do Moreira, né? Não, eu ia pedir pra colocar isso aqui no fiado também. Depois eu pago. Moreira! Ó, já vou rogavizando. Não gosto de ser portadora de notícia ruim, mas não tenho o que fazer nesse momento. Eu vou jogar no teus peito. A creonice e o Moreira já tiveram um caso e o filho dela é dele. Pronto, farei. Tô no sentido da pele. Olha lá, Britt! O que? Mãe! 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 Olha, é eu! Ai! Ai! O que é isso, graça? O que é isso? Você tá nervosa assim por quê? Isso é coisa do passado. Você nem tava com o Moreira ainda? Que não tava. Que o Moreira já tá no banco do reserva, ó. Há tempo já que eu uso ele. Ô, mãe e meu pai? Teu pai nem pro banco do reserva serve. Eu vou pegar essa puta que eu vou arrastar a cabeça dela. Queridinha, deixa eu só te dar um lembrete. Não esquece que é essa mulher que vai te dar, ó, um din-din. Uma putaria, um copo d'água, não se nega a ninguém. É isso aí, graça. É isso aí. Tem que se ter diplomacia nessas horas. O problema é que, às vezes, como eu não tenho diploma, aí baixo a favela. E é isso que eu vou fazer. É rapidinho. Eu vou estar equilibrando as energias. Calma aí. É uma talma aí ao tacete. Que linda. Quantas paixões nós vivemos, meu Deus. Ai, que é isso, graça? Que é isso? Tá gostando do crema, criança? Eu tô adorando. Ah, que eu acho. Porque deu na previsão no tempo, a Maju falou que vai esquentar o crema. Graçado, eu tô sendo tão fresco. É, graça, nasceu fresco. E aí, vai emprestar ou não vai emprestar o dinheiro? Desculpa, mas eu não vou te emprestar. Não? Não. Eu não vou te emprestar porque eu vou te dar. Ai, que alma. Que generosa, que alma. Depois eu faço um pixi. Ah, tá. Então faz um pixi. Depois que o show tá pago, eu só quero saber que história é essa ter ficado com o meu homem. Calma, graça. Não me pede dinheiro, mas me pede calma. Quando é que foi isso? Calma, graça, olha só. Isso foi passado. Passado. Eu e o Moreirinha, a gente se conhecia. Só que Moreirinha, por quê? Ele era pequenininho? Ou é a jeromba que é miúda? Eu quero saber quando foi isso? Eu não sei. Eu não sei. Não sabe. Eu não sei. Eu não me lembro, graça. Quanto tempo tem isso? Quanto foi isso? Eu não sei. Não me impressiona. Eu não sei. Talvez uns 30 anos. 30 anos. E você tá querendo fazer o quê? É um vale a pena ver de novo com a savata? Você tá querendo a corujão? É um superstílio. Gente, a visita tá aqui, não tá entendendo nada. Clem, me desculpe, viu? Te recebi assim. Eu achei tão linda a sua boca. É couro de verdade, né? É couro, né? Que linda. Bicha interesseira. Solidaria. Olha aqui, e o filho que você teve com Moreira? Meu filho não tem pai, graça. Eu registrei ele sozinha. Quantos anos tem o putão do teu filho? Vai fazer 30. Ui! Ai, meu Deus! Pai! Moreira! Por que meu filho não pensa? Ô, boy, olha eu. Ai... Acordei. Cadê ele que agora eu vou capar? Calma, calma. Cadê ele? Pega uma faca. Pera aí que eu vou capar. Ai, meu Deus do céu. Calma, eu vou pegar isso. Calma. Calma. Calma, gente. Para, por favor. A gente tem que ter um pouco mais de calma. Meu Deus, eu chego que tá tremendo feito um bambu. Pega o bambu, se eu não tô... Mãe! Ai! Ai, desculpa, Cle. Que vexame. Olha, que situação. Eu vou pegar um copo d'água pra você e pra mim. Não! 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 A água, os cacarias, o meu açúcar é refinado, não é mascavo. Ai, é isso! Olha, Maica, eu não te falei que era hoje que ela arrancava as pontas do mamino. Nossa, tá? Gente, vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui. Vai, 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 vai. Vai, que é melhor. Vamos dar um tempo. Não dá pra me desafiar, Maica. Espera agora. Vai todo mundo embora. Vambora. Vambora, gente. Vai embora todo mundo, pô. Vambora. Vai, Lucão. Vai, eu quero ficar sozinha. Vamos, mãe. Eu quero um tempo sozinha. Eu preciso do meu espaço. Vambora. 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 Ai, gente, sinceramente, eu não tô mais aguentando não, eu tô destruída. Destruída você sempre foi, né, Brit? Galera, agora que a gente acalmou um pouquinho, né? Desculpa voltar naquele assunto, Cle, mas você faz aquele vídeo pra mim agora, por favor. Ai, eu não tô com cabeça, Maica. Eu sei, foi muito deselegante. Minha mãe é assim, sabe? Mas daqui a pouco ela aparece na outra vibe, te pede desculpas. Pode fazer pra mim, por favor. Tá bom, tá bom. Que bom. Que bom. Você é uma alma incrível. O nome é simples. Você senta e modela, eu vou performar. Perfumar? É. Se me permite. Simples. Eu posso te ajudar? Porque acho que eu podia filmar. Tá bom. Então, câmera, ok. A modelo, deslumbrante, ok. O performa, maravilhoso, ok. Forra. Bem, o climão continua ok, né? Vamos lá, Cle. Senta ali. Bri, ó. Tem até a luzinha. Ai, meu Deus. Não, é. Relaxa. Faça. Pronto, Brit. Fala gravando. Take 1. Gravando. Que vai entrar a música nessa parte. E... Isso. 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 Um pouquinho aqui. E pode cortar. Nossa. Meu Deus. Meu Deus, gente. Viu? Foi rápido. Indolor. Foi bom. Foi bom. Canário, depois avisa o Fravio que eu vou precisar dele. Eu tô querendo um muso pro meu próximo vídeo. Hum. Tive um insight aqui. O tema vai ser soca no rabetão. Mas, pra isso, tu tinha que ter um rabetão, né? Ô bunda de griero. Ah. Não, mas, falando sério, a gente brincou aqui. Foi legal. Foi bacana. Mas a gente precisamos pensar na minha mãe. Clê, meu Deus. Clê, olha o material. Deixa eu ver, Clê. Gente, você é muito... É fotogênica. Muito, muito maravilhoso. Eu vou postar agora. Eu vou lá. Publicado. Eu vou ver a gracinha. Amor. Muito obrigada. Eu não falei pra ela com essa porra? Tu continua aqui, ou Clê? Olha, Clê. Olha, porra. Eu vou voltar pra minha casa que eu já não tô me sentindo bem. Vamos lá. Vamos atrás, Clê. Peça dano pra essa fofoqueira, essa piranha, essa mulher. Calma. Pode ser verdade. Calma, Gracie. Calma, calma. Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Calma. Calma, meu Deus. Calma, olha aí. Que maravilha. Que maravilha. Meu Deus. Vai lá, Moreira. Vai lá. Eu acho melhor você sair. Sai. Canário, por favor. Leva essa delícia pra... Quer dizer, cuidado com tudo. Leva ela pra fora, por favor. Eu acho que ela teve espalho, hein? Mãe, volta do espaço. Mãe, olha eu. Mãe, olha eu. Sempre bom, sempre. Quem é essa? É o Vingador? Graça. É a Britney. Sou eu. Não, não sou a Graça. Eu sou a entidade. Entidade? Eu sou a entidade passageira. Que entidade é essa? É só pra catar, pra catar. Broca. É, você é broca, ele é gay e ela é feia. Tu é feia. Tidade, rapa ou pega aqui? Epa, epa, epa. Gente, ela tá com entidade mesmo. Como é que ela sabe essas coisas todas? Falou na lata. A entidade tá pedindo que a mamãe tá quase pra fazer uma passagem. E a passagem tá cara porque é de leito. Então, vamos ajudar. Ai, uau, uau, uau. Não chora não, filha, que tu é feia demais. Senão a entidade dá um suavão lá pra cima. Ai, uau, 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 uau. É do teatro, mãe. Na boa. Parou? Eu não tô fazendo teatro, não tô fazendo teatro. Só uma entidade. Olha aqui. A entidade tá querendo falar pra vocês que vocês vão ter que fazer toda a vontadezinha da mamãe. A mamãezinha é muito exigente, não é? Tá bom, querida? A gente faz tudo que a senhora quer. Pode pedir, entidade. A mamãe quer muita coisinha, viu? Seu molela. A entidade vai querer um pouco de... Vai embora, vai embora. Ah, ela foi embora. Ah, ela foi antes de pedir, que bom, né? Gracia, meu amor. Oi, eu mandei ela subir, eu tenho poder sobre ela. O que você quer? Pode pedir. Vou querer um pouquinho de ovos mexidos, uma linguiça, tá? Eu queria que vocês estão anotando. Eu queria também, na playlist... Coloca para lomas. Eu também queria poder curtir um pouco de Hatha Yoga e... Cristais. Cristais. Na minha vulva. Olha aqui, ó. Não adianta fazer drama não, tá? Porque vocês não dão valor enquanto viva? Quando eu morrer, vai querer chorar no meu buraco. Licença. Não, eu não morri, eu não venho chorar no meu buraco, canalha. Ô, 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 graça. Ô, graça. Olha só. A Cleonice, ela tá lá fora. Ela tá querendo falar com você. Fala de ser braba. É, mãe. Não sei. Não sei se eu devo perdoar. Pô, cadê a ressignificação das coisas? É, mãe. Tá certo, mãe. Porque tu tem que aprender a dar o outro lado da face. Nossa, o que eu mais fiz na minha vida inteira foi da face. Nossa, na bochechona da chavaca. Era uma face, a outra. Tá toda facetada. Dá licença, Graça. Não sei se eu vou conseguir olhar na cara dela. Querida, elegante. Sei se eu vou conseguir olhar na tua cara, Cleonice. Ô, graça, olha só. Fala. Eu jamais teria alguma coisa com Moreira hoje em dia. O que a gente teve foi passageiro, Graça. Foi. É, passageiro eu também tive um monte, né? Porque eu peguei o passageiro do 474, do 560... Gracia, por favor. Não, por favor, digo eu. Tá, eu quero saber do teu filho. Não sei se eu vou conseguir mais olhar na tua cara. Eu não posso ter filho, Graça. Ai. Ai. Quebra. O que que hoje, então? Meu filho é adotado. Ah, gente. Não, não, não. Ai, não. Ai, que que é uma pena agora. Nossa, chavaca. Aqui, eu vou deixar o negócio. Se tu quiser, eu posso fazer uma barriga de aruguel. Não! Você é marido, tudo bem? Olha, é... Pelo amor de Deus, é... Nossa, agora você chegou a pegar no meu... Ué? Ponto Galinha da Angola. Que ponto é esse? Tô fraco, tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Terra samba, lembra? Tô fraco, tô fraco. Não tinha o terra samba não é nada má. Tô fraco. Que legal. Desculpa, não tinha nada a ver. A gente pode esquecer tudo, então? Pode. Pra quê? Se você me der dinheiro, posso esquecer com mais facilidade. Ah, então eu vou te ajudar mais, tá bom? Ai! Meu Deus! Olha você a coisa mais linda. Eu ainda te perdoe e pode ser até filho do Moreira, tô casado. Graça, graça. Oi, 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 oi. Eles estão procurando pela Cleonice, ó. Cleonice Maria do Rego. Eu mesma. Eu não sabia que tu carregava Rego no nome, não. Não. A senhora está presa por estelionato. Isso, tá maluco, querido? Pois... Querido, ó. Eu coloco a mão do meu marido no fogo por ela. É, usava ONG de fachada pra lavar dinheiro. Gatinho, ó. Com licença, com licença, gatinho, tudo bem? Você tem Insta? Ai, não, desculpa. Eu tô doado com a questão, assim. Gostaria de te perguntar como é que vocês descobriram ela aqui? Ah, foi um vídeo de maquiagem que postaram na internet. Ai, Cleme, desculpe, não foi minha intenção. Não foi. Desculpa, sério mesmo. Na internet? Nossa, eu te preso de quem? Ai, que culpa que eu tô. Ai, tu só faz merda. Ela me olhou com fúria. Ela me olhou com desprezo. Cara, mas tu só faz merda. Só faz merda. Gente, como é que eu ia saber que meu vídeo ia viralizar na internet, se é esse sucesso? E agora, Graça? O Moreira, pelo menos agora eu vou ter dinheiro pra poder visitar a sua menina na cadeia. Dinheiro? Dinheiro não é tudo, não, Graça. Você trata os teus amigos como qualquer coisa. É ou não é, gente? Não, querido. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. Aqui, ó. Ai, meu Deus, senhora. Ai, eu vou tomar uma hora. Ai, eu vou tomar uma hora. O quê, querido? Eu vou fazer fundi. Dá o dinheiro aí pra eu comprar uma hora aí. Vamos fazer fundi. Eu vou fazer fundi com essa uva que tem pra... Fala, filha. Ah, será? Eu vou comprar vinho, então. É, mas é no Sara. Cara, tu quer fazer na Sara na cozinha, no quarto que eu te conheço? Nossa, gente. Eu tô achando essa festa muito sem graça. A Graça chegou. Aê! Chegou! Mas já, mãe? Isso aí. Eu tô rápida. Cadê aniversariante? Graça, Graça? Aniversariante é você. Esse bolo é teu. Então vamos cortar logo. Vamos cortar logo que o pessoal não tá com fome. Vamos lá, vamos lá. Parabéns, parabéns. Vamos lá, vamos lá. Parabéns, parabéns. Vamos lá, vamos lá. Parabéns, rapapússi. Quem sou cantando assim? Quem sou cantando parabéns com o espelho na frente, porra? Não tô entendendo nada. Procurei assim. Isso aqui não é espelho, não. Isso aqui é um telefone. Cadê é fio, porra? É um telefone sem fio. É um telefone que filma e faz foto. É, velho. Que graça é essa, menino? Que você é menina esquisita. Você é porra de... Falando de telefone que... Fio de... Mundo que tu vive, porra. Tu para de beber, hein? Que tua cara já tá torta, hein? Fica mais raiva. Fica mais raiva. Fica mais raiva. Michael, eu tô achando a graça muito esquisita, viu? Ela tá, ela tá. Ô, estranho. Tu acha que eu não tô escutando, porra? Tá falando baixinho que eu não tô ouvindo. Fica que eu tô ouvindo, porra. Ai... Que isso? Que louco? Que foi, velho? Ai... Ai... Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Desculpa. Tá tocando o telefone, brota. Nossa, ele tá tocando direitinho. Olha só, você já achou no negócio? Não mexe muito, não. Eu acho que ele vai ficar com a tela rachada. No caso, ela já está usando na rachada. Para, Bahai, Abriti. Vai lá. É, né? O serviço estúdio tá comigo, né? Tá com certeza. Bom azar. Que aí? Ai, não. Que horror! O que é isso? Que porraça? Quem que é... O que é isso aqui, gente? Ué... O que é isso? Esse aí é o Pablo. Ele não pode vir e te mandou. Fala com ele aí. Tá aí. Quem é Pablo? É o teu filho. O meu filho? Meu Deus do céu. Eu... Eu não tô com saúde física. Calma aí. Sente daqui. Ai, que... Meu Deus do céu. Vai lá, mãe. Atende que o menino tá falando contigo. Ei, mamãe. O negócio falha. Ele sai. Ele sai. Peraí, peraí, peraí. Vai! Não. Vai! Meu Deus do céu! Vai! Vai! Eu nem tenho um abacaxi com ovo. Eu não entendo. Eu também não. Essa Marinha aqui. Que amor, Marinha? Alelu. Oi, querida. E não, não se preocupa que eu vou pagar essa conta hoje mesmo. Sim. Não, eu não vou esquecer. Tá bom. Obrigada pela lembrança. Um beijo, querida. Tchau. Gente, a mamãe precisa acordar e ir logo, viu? Porque ela não pode deixar de pagar essa conta, senão eles vão cortar a minha luz. Eu acho difícil ela acordar. Ela não lembra nem que tem filho. Imagina quando descobrir que tem um time de futebol. Acabou. Meu Deus do céu, gente. Ai, gente. O que será que aconteceu, hein? Não, gente. Eu fico aqui pensando que pode ter sido o seguinte. Ela estava vestida com roupa dos anos 70. Não é? Ela estava. O raio bateu na cabeça dela. Isso pode ter dado um efeito na mente dela. E ela ficou presa nos anos 70. Gente, vai todo sentido isso que o Marco tá falando. Eu vi numa série. É por isso que o cara não reconheceu. Ela não sabe o que é o aparelho do celular. Já pode. Mas agora o que a gente vai fazer? Calma, calma. Eu acho que eu tenho a solução pra esse problema, hein? O que seria? Eu acho que a gente tem que continuar deixando sua mãe achar que ela tá na década de 70. Porque assim a gente não disparafusa mais a cabeça dela, entendeu? Não dá um problema. Vamos entrar na década de 70 também. Acordou? Gente, ela acordou. Galera, a gente tem que tapar todos os eletrodomésticos. Ela não pode saber que é 2022. A gente tem que manter anos 70. Me dá aquele celular. Escuta o celular aqui. Vou pegar aquela visão comigo. Boa! Pera, 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 pera! Ai, misericórdia! Ai, que pena! Vai, 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 vai! Bora, bora! Pedi a minha tamanquinha. Vem, vem, Brito, vem! Pega, esconde o celular, esconde o celular! Já, já, já. Tá escondido, escondido. Tá escondido, escondido, escondido. Não, tá, tá. Pera, 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 pera! Nossa, a gente já sai muito louco, viu? Hum? Não, nossa, parece que eu tava falando com um menino num aparelho. Olha que louco que eu tava. Eu tava falando num aparelho de vídeo com o tal de Pablo. Aliás, quem são vocês? Nós somos seus amigos. Amigos? Nós ficamos aqui depois da festa pra te ajudar, pra te fazer companhia. A gente dormiu aqui. A gente dormiu aí. Deve ter bebido muito, né? Não! Mas vocês não me é estranho, viu? Não. Vocês já é bem estranho. Tu é sapatão, né? Sou. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver? Legal, pô. Que maneiro. Eu transei com você? Não, se queria, mas eu... Deu um tweet carpado pra trás. Ai, graças a Deus. Tive tanto medo de transar com o geninho da Xirra. Deu de parar. Eu vou dar uma olhada pra ver se saca o jornal aqui na porta. Eu sempre leio o jornal pelo amanhã. Que jornal? O jornal. Ela tá muito doida. É. Olha que louco. Não tem jornal. Gente. Que louco. Agora, como que eu vou saber das notícias? Lê no Gugu. O Gugu. O Gugu. O Gugu é o nosso vizinho aqui, que sabe de tudo. Fofoqueiro. Ele sabe de todas as notícias. Eu não sei quem segura. Eu vou ver. Liga a TV aí, faz favor. Não! Por quê, gente? Não, hoje é o último episódio do capítulo do Selva de Pedra. Credo. Tá bom, então eu vou me urinar, viu? Vai fazer um xizinho. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Segura, viu? Vem aqui um bocado. Meu telefone tá tocando. Falar com vocês, viu? Ela é riponga raiz. Ela é a nova Viih Tube dos anos 70. É a nova Viih Tube dos anos 70. Que coisa louca. Halelu. Eu já disse que eu vou pagar essa conta, que inferno. Que fica numa ligação. Liga, liga, liga. Que que é? Ai, sogrinha. Meu Deus, desculpa, querida. Tá subindo. Vem. Vem na paz. Suba, amor. Devagar, viu? Um beijo. Tchau. Gente, a minha sogra tá chegando e a mãe ainda não pagou minha conta de luz, gente. Que situação. Ai, Marco. Cate que é também que tu não pagaram com essa conta. Brite, porque eu deixei o dinheiro na conta da mãe pra ela fazer esse favor pra mim. Eu não posso pagar duas vezes. Meu Deus. E eu não tenho as senhas dela, né? E a mãe também não vai lembrar com essa cabeça dela. Aí, ó. Não tocando aí. Ai, gente. Eu tenho a dinâmica, mas eu não tô... Eu atendo. Eu atendo. Atende lá, querida. Ai, eu atendo. Oi, tudo bom? Oi, senhora. Eu vim efetuar o corte da luz aí por falta de pagamento. Eu não paguei, não? Não, senhora. É, se você quiser eu posso apagar a luz agora e eu pago de uma outra maneira. A senhora tá louca? Não, não tô louca, não. Qual o problema? Eu gosto de pagar, fazer as coisas com a luz apagada, porque eu gosto de apagar tudo à vista. Quer ver a onça pintada? Senhora, pelo amor de Deus, eu tô no meio do meu horário de trabalho. Ah, tá no meio do horário de trabalho? Ah, mas não tem uma pauzinha pro lanche, não? Pra botar uma coisa pra dentro, depois eu botar pra fora, bota pra dentro, bota pra fora, bota pra dentro. Senhora, olha só. Chega de papo. Se a senhora não pagar, eu vou ter que cortar a luz. Aí eu vou te pedir um pouquinho de consciência na tua própria cabeça, que tá sendo uma cabeça bem dura, né? Como é que eu vou num banco a essa hora se o horário bancário já não está funcionando? Faz um pix. Eu fiz um pips agora. Gente, o que tá acontecendo aqui? Desculpa interferir. Moço, colhe... Nossa. Não, tem que ver. Desculpa interferir. Sim, é sobre a conta. Não tem como eu prolongar um pouco o prazo. É que o prazo é muito curto pro volume muito grande da conta. É, eu achei até o volume bem curto, tá? Não queria te falar. Falei, pronto, estou bem mais leve. Isso, agora ela tá leve, eu vou levar ela pra dentro, tá bom? Você me desculpa. Desculpa... Querida... Querida... Ah, querendo... Desculpa, não, sério mesmo. A gente tá com um problemão pra resolver hoje. Problemão pra resolver, tá? Não, sério mesmo. Não, sério mesmo. Não vai pra porra. Obrigado, desculpa. Ah... Na moral, tentei dar mó moral pra ele... Meu Deus, o que é esse troço aqui? Olha, esse é meu celular... Eu vou falar. Esse é meu celular e troço é minha sogra que não para de me ligar. Uma chata. Vou recusar. Na moral... Pronto. Acabou. Você sofreu um trauma, um raio caiu na sua cabeça. Foi isso. Isto aqui é um celular, nós estamos em 2022 e nós somos seus filhos. Pronto, falei. É isso aí, manda uma raia. Tá colocado. Acabou? Meu mundo caiu... Vai esmaiar. Vai lá, vai lá, vai lá. Mãe, meu Deus! Levanta. A gargulpa vai ser minha, embora. E ela tá sem pulso. Eu mesmo. Ela tá sem pulso. Meu Deus, tá sem cadela também. Calma. Calma. Mãe, olha eu. Eu! Porra! Aê! Por favor, por favor. Graças a Deus. Meu Deus! Precisa achar assim rápido. Eu tive uma ideia. Vamos levar a Dona Graça lá pro funicular. Porque foi lá que ela tomou raio na cabeça. Então, na hora que ela escutar o trovão, ela vai voltar de novo... Será? Aos anos de 2022. Gente... Porque o Su... Ele vai entrar no cérebro dela e vai fazer a conexão com os neurônios da década setil. Não faz sentido, mas faz sentido. Tá, tá, mas pera aí. Moção, eu tô preocupada com uma coisa. Um outro trauma na vida dela, será que não vai trazer sequelas? Cara, isso é muito relativo, Brit, porque você é cheia de sequelas e não sofreu trauma. É verdade. Bora. Vamos lá, gente, vamos lá. Bora, bora, bora. Meu Deus do céu. Se vocês quiserem, eu posso levar o corpo dela. Me ajudando. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Vai, vai. Sim, ela vai sozinha. Que maravilhosa. É ali, ali. Aqui, calma. Só vai conduzindo, Maicon. É o Su... A entidade da Graça. Ainda tá aqui, meu Deus, desiste. Que querida. É pra lá. Que que aconteceu? Que que aconteceu? Gracinha, Gracinha. Vai, Brit. Sem você, eu morro, Gracinha. Ai, pai, pelo amor de Deus, nem isso. Só sabe fazer sem ela. Pra morrer, precisa de dinheiro. Vocêneto Caimou. Calma, nossa. Ele foi um diese... Ela tá sonando lá agora. Entra, querida! Ai, Senhor, arreira! Ai! Ai, Senhor. O raio é da hora. Que presidência. Meu Deus. Gente, agora ela morreu. Ai, gente, o que será que entendeu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, se ela cair no meio. Que garfinha. Vem, querida, vem. Vem que ele sempre fala, não ultrapasse a faixa amarela. Que horror, querida! Que socão! Nossa, voltou, né? Graças a Deus. Ai, que bom, né? Que voltou. Essa ideia foi muito bem. Meu Deus. Gente, que loucura isso. Parece que eu vivi um sonho, que eu estava indo na Tiele pegar o bolo, quando deu um raio. Deu um raio, eu não me lembro mais. Acabou. Gente, que loucura, né? Vou ter que pegar esse bolo, né? Não. É. Então vocês comeram bolo? Ih, relaxa, Sogrinho. O importante é que o seu trauma já passou. É, e o seu trauma passou pela tua cara e deixou ela assim. Ô, pessoal! Pessoal, pessoal, não vai dar pra esperar, não. Vou cortar a luz. Não, peraí, peraí. Não corta, não. Mãe, por favor. Agora que você voltou, paga o moço, por favor. Tá constrangedor. Ele tá aqui. Tira mal, eu vou pagar. Eu não tenho paciência pra fazer tipo de seminhas. Pega, mãe, paga. Paga logo. Ó, tudo pago. Isso, paga outra. Pronto, mãe. Muito bem. É mentirinha que quer? É brincar de mentirinha? Ô, graça, agora você tá melhor. Aproveita aí e também paga a conta que tá pendurada lá no bar. Aliás, você também tá me devendo uma grana, podia me devolver aí com essa parada. Aliás, querida, paga a fatura do meu cartão que já venceu e tu não paga eu tô... Aliás, me dá qualquer coisa aí também, já que tá todo mundo pedindo. Porra! Não podia? Tinha caído um raio na cabeça deles. É só na cabeça da vacona, velho. Porra! A gente tá cansada! Cheap, cheap! Cheap, paz e... Cheap. Cheap, é, mas... Tchau.